Fala aí caralho, se é louco cachorreira, tamo mais líder do que nunca, do campeonato brasileiro de futebol e ousadia, bate até uma depressão, ficar lá no topo sozinho, sem ninguém pra gente trocar uma ideia, não dá nem pra ver mais os rivais pelo retrovisor, e vamos continuar assim, dando pirocada em todo mundo, porque Damigol tá voando baixo, fazendo gol de todo o jeito nessa porra, e se você é líder da porra toda, já vai deixando seu like pra fortalecer o trampo E antes que vocês perguntem, estamos aqui de volta, pra narrar mais uma vitória do Inter de Munique, no nosso estádio próprio, e não financiado por outra empresa, e a vítima dessa vez foi o Brasil de Pelotas, o terceiro maior do sul, atrás apenas do Inter, e do Inter sub-20, e pra variar a gente perdeu gol pra caralho no primeiro tempo, teve gol perdido de tudo que é jeito, teve esse do bruxo podker sem goleiro, ele é tão rápido, que perdeu o tempo da bola Teve também esse do menino Príncipe Charles, que chutou lá na Inglaterra, os caras até tentaram chegar no nosso gol, mas esqueceram que Lillard enviou seu melhor homem bomba, da Al-Qaeda, para nos proteger de todos os perigos O melhor zagueiro da atualidade, mito com esta, acertou uma bola na trave, e quase fez o milésimo gol de cabeça do Inter no campeonato E já no apagar das luzes, aos 50 minutos do primeiro tempo, Deus Lessandro cobra a falta, e Damigol faz o gol, sim, Damigol faz o gol de cabeça, puta que pariu Os jogos do Inter tá parecendo filme pornô, só sai cabeçada nessa porra, que continue assim, porque tamo passando a piroca em todo mundo, com gols de cabeça Já tô até imaginando na final do Mundial, Damigol disputando a bola no alto com Sérgio Ramos e fazendo gol aos 50 do segundo tempo, se é louco, chega logo 2019 No segundo tempo, o filho da Xuxa foi expulso, não temos imagem, pois o editor é um bosta, e não conseguiu achar o Sasha tomando vermelho Mas também tivemos gol perdido pra caralho, foi muito gol perdido, foi tanto gol perdido, que eu achei que era um xime inteiro só de Ariel no campo Ariel na zaga, Ariel no meio campo, e Ariel no ataque, puta que pariu, eu só conseguia ver o Ariel ali no campo Alô Guto, o Ariel foi embora, mas deixou seu legado de gols perdidos no Inter Alguém avisa o Inter que na partida pode fazer mais de um gol, não precisa ficar com pena do xime adversário Pode passar a piroca sem dó nesses arrombados do caralho Mas é isso ae caralho, mais 3 pontos nessa porra, só tem uma coisa a falar, segue o líder, adeus e vai tomar no cu